Miguel, pra você curtir e dançar De ciúme, louco, de saudade da mulher que amo E por nas lembranças, momentos de prazer Pais das que o tempo amarelou, tirou a chance de viver E estou sem ela, quem sou eu? E chora por ela, quem sou eu? Quem morre de amor, por ela sou eu Quem sonha com ela, quem sou eu? Quem sofre por ela, quem sou eu? Quem faz amor com ela, não sou eu Bom, nasce um dia, já foi a noite E outra vez estou sozinho nesta cama Peito sufocado, coração magoado Mundo de ciúme, louco, de saudade da mulher que amo E por nas lembranças, momentos de prazer Pais das que o tempo amarelou, tirou a chance de viver E estou sem ela, quem sou eu? Quem chora por ela, quem sou eu? Quem morre de amor, por ela sou eu Quem sonha por ela, quem sou eu Quem sonha por ela, quem sou eu Quem sofre por ela, quem sou eu Quem faz amor com ela, não sou eu Quem sonha por ela, quem 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 sou eu